A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público no caso do grupo acusado de extorquir produtores rurais no Pontal do Paranapanema. Ontem foi preso o terceiro integrante do esquema que exigia, segundo a polícia, dinheiro de proprietários e arrendatários rurais na região oeste do estado para que as invasões não atrapalhassem no manejo de gado e plantações. Outras duas pessoas já haviam sido presas. Os três já são réus no processo. Assista! Cláudio Ribeiro Passos foi preso em Assis e encaminhado para a cadeia de Lutécia. O agricultor estava foragido desde o final de semana. Além dele, estão presos na mesma operação realizada pela Polícia Civil, José Rainha Júnior e Luciano de Lima, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Na investigação que teve início em 2021, a polícia apurou a prática de extorsão dos três em cima de proprietários rurais e arrendatários para não efetuarem invasões de terras. Durante uma investigação de crime de esbulho possessório também, de uma outra ocupação feita por esse movimento, começaram a surgir informações de que estavam sendo praticados atos de extorsões, tanto quanto os proprietários, possuidores anteriores dessas terras antes delas serem ocupadas, como também de arrendatários. A Polícia Civil, diante dessa notícia, começou a aprofundar um pouco as investigações. Foram sendo identificadas várias vítimas que relatavam a mesma coisa. Em virtude disso, aprofundamos mais os trabalhos e acabamos por corroborar as versões dessas pessoas. Os valores obtidos junto às vítimas variam de R$ 15 mil mensais a R$ 100 mil em duas cotas. Segundo o que apurou a polícia, foram ao todo seis vítimas identificadas. Temos um caso, por exemplo, de uma plantação de soja que estava na iminência de ser colhida e a arrendatária precisava ingressar na propriedade ocupada para fazer a colheita do que já estava plantado lá quando dessa ocupação. Então, eles mensuravam quanto vale a colheita, quem é essa proprietária, essa arrendatária, e daí estipularam um valor, nesse caso, para ela de R$ 50 mil. O valor total deveria ser de R$ 100 mil, segundo a investigação. Em outro caso, um arrendatário também, com animais para tratar, para dar água, para dar alimentação, não poderia ingressar na propriedade se não efetuasse pagamento mensal a eles, enquanto mantivesse o gado lá. Esse valor de R$ 15 mil por mês, acho que chegou aí a R$ 65 mil. No núcleo da cúpula, que agia sem o conhecimento de integrantes do movimento que luta para a reforma agrária, Cláudio era o último na hierarquia e responsável por passar recados às vítimas e fazer o recebimento de valores. José Rainha Júnior seria o líder. No inquérito, já encerrado pela polícia e encaminhado ao Ministério Público, estão anexados, além dos depoimentos das vítimas, depósitos, áudios e mensagens entre os acusados. Nós concluímos a investigação. Na conclusão, pedimos ao Poder Judiciário pela decretação das prisões dos indiciados, que foram indiciados por extorsão e vários crimes de extorsão e associação criminosa. O Ministério Público opinou favoravelmente, ofertou a denúncia, já nesse caso o Poder Judiciário já recebeu essa denúncia e no momento do recebimento decretou as prisões. Então hoje eles são réus já. Os acusados vão responder por extorsão e associação criminosa. E durante a investigação desses crimes, a polícia descobriu a possível existência de uma milícia privada para expulsar invasores. A polícia cumpriu buscas domiciliares e prossegue com o trabalho de investigação.